Aqui em Brasília, nós já tivemos os debates mais calorosos para governador. E claro, o Correio estava lá. Desde quando a escolha para governadores aqui no Distrito Federal passou a ser por meio de eleições diretas em 1991, o Correio começou a cobrir os debates para as campanhas. Até então, os governadores do DF eram nomeados pelo Poder Executivo. Olha só essa matéria de 2006. A disputa era entre Arruda, Arlete Sampaio, Maria Lourdes Abadia e Antônio Carlos. Ainda no mesmo ano, a capa do especial debate do impresso era O futuro do DF nas mãos de um deles. Nessa capa de 1984, a corrida eleitoral era travada entre os candidatos e o clima de guerra marca o último debate na TV. Até hoje, o Distrito Federal teve apenas seis governadores eleitos por votação direta. E aí Legenda Adriana Zanotto